Música Galera antes de iniciar o vídeo ai Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo do canal Beleza? Então fique com o vídeo Fala galera Suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play E hoje galera eu tô trazendo um novo game aqui pra vocês galera Miami Suns Creamy Roads É um game novo galera que tá disponível na Play Store Tá pesando apenas 100 MB O jogo é bem bacana galera É bem parecido com GTA Mas é bem mais Como se diz? Compactado Um joguinho mais simples Mas tá bem bacana galera, vamos dar um play aqui pra mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês O jogo tá bem leve galera 100 MB então não pode esperar muita coisa do game Mas cara, me surpreendi bastante Com o pouco que eu joguei Pra quem gosta de jogos mundo aberto pra Android É... estilo GTA Esse é um jogo muito recomendado aí Parabéns aos desenvolvedores aí Do game, tá de parabéns mesmo Que tá bem bacana Vamos lá Esperar carregar aqui um load galera Não esquece de deixar aquele like Já no começo do vídeo aí galera Pra fortalecer o trampo Aqui tem uma animação né galera Tipo uma cutscene aqui na história Tá falando aí e tal Eu vou adiantar aqui O jogo então tem uma história né galera Não é um jogo bem doido Ele vai seguir uma história aí Aqui tá falando que ele chegou em Miami e tal No cara principal e tal Beleza Vou dar skip aqui Já começamos galera Aqui você controla o personagem Aqui você mexe a câmera Bem legal Bem bacana Tá respondendo de boa Claro que o gráfico não é aquela coisa Nossa que gráfico top Mas pode ver que tá bem bonito aí Tá bem Bem é Bem adequado aí o gráfico pra Android Vou pegar esse carro aqui Como que pega o carro Só apertar aqui É aqui Apertou aqui Peguei um camaro né galera Um camarinho amarelo aí Aqui pra controlar é bem simples Nas setas aqui Controla Deixa eu aumentar o som Não sei se vocês estão ouvindo o som Deixa eu aumentar Beleza Aqui freio e acelera Ali em cima No lado esquerdo galera Tem um mini mapa ali ó Tá vendo Onde a gente tem que ir lá no ponto vermelho Então vamos lá O mapa aparentemente é um mapa grande Eu pensei que seria um mapa pequeno Mas é um mapa bem grande até Com várias coisas no mapa né Aqui é um mapa limpo entendeu Tem bastante casa Bastante Construções no mapa Também tem bastante carro Veículos E pessoas também né No mapa aí Cara É bem bacana Me surpreendi bastante aqui Então vamos lá Na primeira missão Onde a gente tem que ir Pra lá Deve ter mais coisa ainda Tá vendo Tem uma ponte ali ó Bati o carro aqui O poste não quebrou Na física Na física não é totalmente Real né Igual no GTA Tá ó Vamos então Desse lugar Que é esse ponto Parar o carro aqui Beleza Descer do carro Vamos lá então Aqui que tem que ir Primeira missãozinha A gente vai fazer aí Chegamos aqui Deu uma travadinha Aqui tem uma Um diálogo né Se você está conversando aqui Deve ser algum Algum traficante e tal Se você está negociando alguma coisa Alguma coisa do tipo Ah Aqui é pra me pegar arma Galera Legal que tem arma também Beleza A arma disponível Eu só tenho essa arma E um pé de cabra Uma chave de boca Aliás Vamos lá Tem que matar esse cara aqui É a mira ainda Tá bem Bem complicado De atirar galera Tem que matar o cara ali É a mira ainda Tá bem complicado Devia ter um auxílio né De mira Pronto matei É Questão de mira aqui Tá bem complicadinha Mas devia ter um auxílio né galera Pra você estar Mirando aí Mais adequadamente Deixa eu matar outro cara aqui Beleza Apareceu uma animação aqui ó Explodiu aqui e tal É mais a introdução Do jogo Esse daqui Na verdade né galera O cara caiu na água aqui Sou eu né Na verdade E tal Ó um cara me encontrou Tá vendo Agora no caso Eu vou tipo Trabalhar pra esse cara aí né Agora ele vai ser meu chefe Tá ligado Ele que vai passar As missões pra mim E tal Continuar aqui Beleza Terminamos aqui Cara Por incrível que pareça O gráfico tá bonito Cara Meu Os coqueirinhos Tá bem Parece Segue meio Estilo cartunizado Do Team Fortress É Do British Brigade Aqueles jogos de tiro lá Segue bastante Mesmo Mesmo naipe Mesma pegada aí Dos coqueiros Etc Deixa eu tirar Desarmar aqui Ó Tem chave de feina Chave de boca Aliás Ó Que da hora Cara Deixa eu deixar nada Não quero equipar nada Como que eu desequipo Essa parada aqui Não sei como dizer aqui De boa Vamos com a chave de feina Onde tem que ir Tem um ponto de exclamação Bem aqui ó O que que seria Vamos ver Será que isso já seria A próxima missão Ah Que eu achei Pra dizer Que passou a missão Né É em inglês Né galera Mas acho que dá Pra entender aí A missão Que tem que fazer E tal Não precisa ler Beleza Marcou outro ponto Ali ó Vamos lá Então Outro ponto Pegar esse carro Já aqui Pegar esse carro Legal que tamo Diversificado Caralho Tem diversos Carros bacanas Pra você tá pegando Vamos lá Vamos lá Tranquilo Ah Deu ré aqui Próxima missão Já é ali ó Posso tirar um quebra Caralho Fica atento Thiago Legal galera Já vai deixando aqui Like aí galerinha Se inscreve no canal Se não for inscrito aí Beleza O que que a gente tem que eliminar Os 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 trajetos Os trajetos Seriam os inimigos né Eu vou eliminar dessa forma aqui Eu vou bater Nossa véi Vou bater Eu não vou descer do carro Porque é difícil atirar Matamos já Moda apelação ativo Né galera E eu vou descer Sabe pra que Opa Resume Eu vou descer Sabe pra que Pra pegar essa graninha aí né A gente não é dispensar a grana Pegar essa graninha aqui Que vem a calhar O legal é que o carro destrói Como você pode tá vendo aí Ó tem um carrinho bacana Eu vou pegar aquele Apesar que tem que pegar esse Parece né Ah não Tem que ir aqui ó Tipo pra concluir a missão né Beleza A gente concluiu aí Bem top Vou pegar aquele carro Eu vou dar Eu vou recusar essa missão agora Eu vou dar uma voltinha Pela cidade aí galera Pra ver o que que tem De bacana na cidade Nossa Tô pesado aí O carro até pulou Eita bexiga Nossa Tem bastante coisa na cidade aqui Tem uma fábrica e tal Vou atravessar aquela ponte ali Pra ver o que que tem do outro lado né Galera Pra um jogo de 100 MB cara Menos que 100 MB O jogo tá bacana galera O jogo tá bacana Merece aí Um like Eu tô batendo pra porra Pra porra Vamos lá naquela outra ponte Caraca o mapa é bem grande Velho Dá pra ir em diversos locais aí Vou pra cá agora Nossa Tá vendo aqui galera O que eu tô vendo Tem um heliporto Um helicóptero aqui Caraca É mesmo Nossa Não bastava esse carro Nossa Quase O carro explodiu aqui Quase fui pro belalhão Peguei esse helicóptero aqui Como que eu entro nele Dá pra entrar Pelo menos Ah entrei mano Ah saí velho Deixa eu entrar de novo Entrei galera Caraca Que top Que top Dá pra tirar Ah não Não acredito E ainda dá pra tirar Míssel Cara Mano Foda Foda Top demais Galera Recomendo vocês baixarem aí E aproveitarem o game Nossa Nossa Igual do GTA O Buzzer Buzzer Mano galera Ficando por aqui Se gostou Vai deixando aquele like Fortalecer o trampo Se inscreva no canal Se não for inscrito Se for novo Ative o sininho de notificação E galera Pra não perder nenhum vídeo novo Aí no canal Beleza Então ficando por aqui Abraço Fui Tchau 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 Tchau